Olá meu irmão, minha irmã, tenho uma palavra abençoada para a sua vida hoje, que neste dia, possamos lembrar das palavras do salmista quando disse, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, verso 24. Hoje é um presente divino, uma dádiva de Deus para nós. É uma oportunidade para expressarmos gratidão, amor e compaixão, que possamos olhar para cada momento como uma bênção e encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Lembremos também das palavras de Jesus, ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, verso 39. Que possamos compartilhar amor, bondade e compreensão com todos que encontrarmos no nosso caminho, tornando este dia abençoado não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Que a paz e a luz de Deus nos envolvam neste dia, e nos guiem em todas as nossas ações. Que possamos ser instrumentos de sua graça e misericórdia, e que o amor divino brilhe através de nós, tornando este dia verdadeiramente abençoado. Que a palavra de Deus nos inspire e guie, e que sua presença esteja conosco a cada passo do caminho. Tenha um dia abençoado, repleto de amor, paz e gratidão. Não esqueça de deixar um glória a Deus nos comentários, compartilhe e curtir esse vídeo. Que Deus abençoe em sua vida.